Um acordo fechado entre o Ministério do Meio Ambiente e a mineradora Vale destina 250 milhões de reais ao turismo e ao saneamento em Minas Gerais. O valor vem da multa pelos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. Agora, o total de 250 milhões de reais provenientes da tragédia, que deixou pelo menos 270 mortos e vários danos ambientais na região, vai ser revertido para a população mineira. O acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e a Vale destina 150 milhões de reais da multa para melhorias nos sete parques nacionais localizados no Estado. Os outros 100 milhões de reais da multa de Brumadinho vão para as obras de saneamento em municípios a serem definidos pelo Estado. Isso vai arrumar os parques, deixar em condições de visitação, com toda a infraestrutura necessária, treinamento de pessoas, geração de emprego para todo o entorno de cada um deles. E, caso haja algum excedente de recursos que não venha a ser aplicado, ele vai se somar à segunda parte do recurso do acordo, que são mais 100 milhões de reais para resolver em pequenos municípios do Estado de Minas Gerais questões de saneamento e de tratamento do lixo. A medida, segundo o governo, é uma aposta no crescimento do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia. Na retomada do turismo, os locais, como os parques nacionais, ou seja, o ecoturismo, o turismo de natureza, o turismo ambiental, certamente vai ser o turismo mais procurado no planeta. Então, isso vem, num bom momento, essa estruturação dos parques, com um prazo máximo de até três anos, não é isso, ministro Ricardo Salles? Para que essas obras estejam concluídas.